Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é esse papo aí de trabalhar longe de casa. Ai, 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 né? Quem é que viaja? Isso que eu falei, tem caminhoneiro aí na tua família, tem gente que viaja e passa 20 dias fora, um mês fora, uma semana fora, às vezes já é muito, né? Quando a gente gosta de alguém. Tudo bem, Vilma? Tudo bom, querida? Sejam bem-vindos, viu? Muito prazer. Obrigada por terem vindo. Obrigada a você. Seguinte, ó, a Vilma veio falar como é que a gente pode amenizar toda essa distância. E o Elber é comissário de bordo, ele veio falar da experiência dele, porque você vive mais fora do que dentro de casa, é isso, Elber? É mais ou menos assim. O problema é que a gente precisa e a gente consegue entender melhor essa dinâmica nas prévias, antes mesmo de entrar na profissão, entendendo como funciona essa dinâmica aí de ficar fora de casa, etc. Então é nessa prévia que você tem ideia se você quer ou não ingressar nessas áreas diferenciadas aí, assim como outras que existem, que a gente vai tocar no assunto mais pra frente. Exatamente. O que eu brinquei com o Elber antes de começar o programa é que toda menina, e menino também, né? Eu falo menina porque na minha época a aeromoça era o top. Todo mundo queria ser a aeromoça, né? Mas isso é só uma questão de querer. Agora, na hora que a gente chega no dia a dia, né? A profissão, ela é exigente demais com quem está dentro dela. Como é que é o teu dia a dia, tua rotina? Inclusive, os cursos preparatórios, eles nos dão antes, né? Essa ideia de como vai ser. Então ali você já tem um ponto de decisão, se você quer continuar ou não, né? Entendi. A lei do aeronauta é uma lei muito específica, onde ela permite que eu fique até seis períodos, ou de uma maneira geral, seis dias fora de casa, né? Certo. Seria o máximo? Seria o máximo. A minha base aérea é São Paulo, por exemplo. Então como eu estou próximo de São José do Rio Preto, eu consigo, entre aspas, estar toda semana em casa se eu quiser. Você mora aqui em Rio Preto? Eu moro aqui em Rio Preto. Mas a minha base aérea é São Paulo. Então, independente se eu faço um voo curto para Curitiba, para Florianópolis ou Porto Alegre, ou se a empresa me manda para a Europa ou os Estados Unidos, não importa. Através da regulamentação, em seis dias a empresa precisa me trazer de volta. Então isso é bom. Então você consegue, volto a dizer aquilo que eu disse no início, você consegue trabalhar de certa forma o psicológico nesse sentido. Então eu faço, às vezes, do meu sábado e domingo fora de casa, uma segunda e terça-feira. Aí, ó. Pronto. Você vai adaptando. Tem que se adaptar. E, Vilma, isso é importante. As pessoas que têm uma profissão que fica muito tempo fora de casa, elas têm que pensar antes, porque muita gente não tem essa possibilidade que você teve, né? Exato. Está procurando emprego e às vezes o que aparece é que a pessoa se ausente. Então não teve esse tempo de preparar e, ó, fica fora de casa de uma vez. Como é que é, na cabeça, trocar o domingo pela segunda, a segunda pela terça, para fazer um bom aproveitamento do dia? Na realidade, às vezes, mesmo tendo esse preparo, na prática é outra coisa, né? A hora é que... O sono físico, né? Sim. E a distância da família. Cada pessoa vai se sentindo uma intensidade diferente. Porém, tem que tentar fazer com que esse novo ambiente, essa nova situação, se torne familiar. É a melhor estratégia que a pessoa pode estar utilizando para se adaptar e sentir menos saudade de casa. Entende? Porque ele falou, seis dias ele está garantido. Ele sabe que é o máximo que ele vai ficar fora. Mas tem caminhoneiro que viaja e fica dois meses fora. O circo que nós vamos mostrar hoje, muitas vezes eles viajam e ficam oito meses fora. Ou seja, quase um ano, né? Longe de casa. O que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho essa saudade? Para que não se percam os laços, né? A saudade significa a lembrança de momentos maravilhosos com a família, amor. E é óbvio que no momento presente, na hora que lembrar da família, vai sentir saudade. Só que também a forma como você vai pensar sobre isso vai interferindo e como você vai lidar com a sua saudade. Você já sabe que a médio, curto ou longo prazo, você tem a possibilidade de matar a saudade. Então vai chegar o momento que vai rever a família e vai poder ter momentos ainda mais maravilhosos para conseguir lidar com essa saudade. Porque se eu não vivo pensando que irei encontrar os familiares e fico só com aquele sentimento ali da solidão, das lembranças, vai se tornar muito mais difícil passar esse período, esse tempo. Porque é por isso que a gente vê tanta frase, né? Nos caminhões, né? Volto logo, a saudade me acompanha, né? Família é tudo, algumas coisas assim, porque eles levam com eles, né? Exato. E aí eu pego um link importante de tudo isso. No meu ponto de vista, você tem como levar psicologicamente tudo isso se você tem uma base familiar. De quem te apoia, de quem entende a dinâmica de vida que você escolheu. Ou por escolha, por paixão profissional ou por necessidade, como você disse, Mira. Então, tendo base familiar, sabendo o que eu tenho no meu regresso, quem me espera, quem me incentiva, entende-se que fica tudo mais fácil. Mas também concordo com você na teoria, na prática. A gente percebe quem, de fato, consegue levar isso, dando longevidade na profissão que escolheu. Se não, não dura seis meses. É, e outra, acho que é uma questão de prioridades também, né? Se você tem a prioridade do seu trabalho, ok. Agora, se você tem a prioridade do trabalho, mas vamos supor, você está casado, você tem filhos, né? Tem essa outra prioridade também na sua vida, é mais complicadinho, né? Porque você precisa, como você disse, o apoio dessas pessoas. Sua esposa ou seu marido precisam entender que você está fora, as crianças precisam entender que você está fora, mas que você volta. Como que a gente faz com isso? Como que esse pai de família ou essa mãe de família deixa claro, né? Às vezes, para o crescimento das crianças que ela está trabalhando, mas que a base dela é a família. Ah, isso a gente pode pensar nos meios tecnológicos que facilitam muito. Se está distante em questão de físico, porém a presença, o carinho, pode se manter por mensagens, por chamada de vídeo. Então, hoje, se a gente for pensar, a tecnologia facilitou muito que mantenha-se esse vínculo, apesar da distância. Perfeito. Então, vamos aproveitar tudo isso, né? Depois, eu quero que você me conta como é o seu dia a dia, certo? Que hora que você acorda, que hora que você viaja, que é tão interessante, né? É muito gostoso a gente saber. E você aí de casa, eu estou esperando o seu WhatsApp. Ó, meio dia e vinte e dois, manda o seu WhatsApp pra gente, participa do programa, o número está aqui embaixo. Você pode fazer uma pergunta pra eles, você pode fazer aí, passar a sua experiência pra gente também. Manda beijo, manda abraço, aperte mão e tudo mais. E eu vendo ali, né, a matéria do circo, eu fiquei pensando, puxa vida, o quanto que eles viajam, né? Quantas cidades diferentes essas pessoas, elas conhecem, né? E elas ficam por dentro aí. Qual cidade que deu mais retorno, qual cidade que deu menos retorno? É uma vida gostosa também, né? Por isso, o Elber está aqui junto com a Vilma pra falar dessas pessoas que viajam muito e ficam muito tempo fora de casa. É, Elber, por curiosidade agora, conta pra gente como é que é o dia a dia, a rotina de um comissário de bordo. Pegando essa área circense que nós vimos agora, né, onde todos possuem uma vida itinerante, não é muito diferente na minha área. Quando me perguntam assim, qual a sua rotina, né, no seu trabalho, eu falo, não tenho rotina. Ah, que delícia! Porque a gente trabalha em diferentes horários do dia, né? Então, às vezes eu tenho apresentações na madrugada, como às vezes eu tenho dias inativos, né, de inatividade em determinados locais, né, pelo Brasil ou pelo mundo, dependendo pra onde você vai voar. Você já pegou uma folga, assim, numa praia linda, maravilhosa, que você fala, meu Deus, eu tenho 12 horas, eu tenho 24 horas pra ficar aqui de folga? Você sabe que eu faço, eu tenho mais ou menos 11 anos quase de profissão, então eu faço uma estatística na minha cabeça, nada comprovado, mas uma estatística dos lugares que eu mais viajo, né, então eu comento com os meus alunos. Fortaleza, por exemplo, é um lugar que eu mais, um dos destinos que eu mais, que eu mais tenho voos, né, minha rota pra Fortaleza. Então, quer dizer, mas mesmo você indo muito pra um lugar, pro mesmo lugar, você não tem rotina. Nunca uma Fortaleza foi igual a outra, eu costumo dizer pros alunos. Os meus passageiros não são os mesmos, porque há segmentos variados dentro de um mesmo avião, né, turismo, negócios, etc. Então, ainda assim, você consegue, mesmo, às vezes, fazendo a rotina do destino, né, você ainda consegue encontrar diferentes tipos de clima, de pessoas, ambiente de trabalho. Então, existe a rotina que não é rotina. Então, quando me perguntam, ou quando me perguntam assim, onde você mora, né, aí eu falo, aí eu paro pra pensar um pouco, falo assim, mas espera um pouquinho, eu moro na minha base aérea, que é São Paulo, tenho a minha residência em São Paulo, moro dentro do avião, moro dentro da mala e nos hotéis pelo Brasil e pelo mundo. Então, quando me perguntam, onde você mora, eu coloco a mão no ombro e falo assim, você tem tempo, porque eu te explico, né, porque é uma vida variada e é uma vida itinerante, como nós acabamos de ver agora também. Tem que saber aproveitar, mas isso é legal, porque eu já encontrei comissários de bordo que eles não têm essa alegria na profissão, como você tá dizendo. São comissários que estão sempre cansados, sempre com sono, reclamando, sem aproveitar, né, os lugares em que passa, é, ai, não, porque de novo, porque tem que acordar cedo, tem que acordar 5 horas da manhã. Então, quer dizer, isso também vai, vai muito da pessoa, né? Eu costumo dizer que se eu fosse, se eu participasse do processo seletivo de uma empresa aérea, eu contrataria o profissional pelos olhos. Os olhos falam muito de você no que diz respeito a amar aquilo que você galga pra tua vida, né? Tá, perfeito. É, porque você mostra paixão naquilo que você quer, naquilo que você busca, né? E, então, é mais ou menos por aí. Não, é uma delícia, né? Gostoso demais. Ó, tem o WhatsApp, tem gente participando aqui do programa, vamos colocar no ar? É o da Luciana. Oi, Lu, ela é de José Bonifácio. Meu marido é caminhoneiro há 40 anos e nós temos 12 de casados, temos duas filhas. Ele fica fora de casa 20, 30 dias e eu acabo sendo pai e mãe. Aê, Luciana, aguenta firme aí, porque quando tem amor, tá tudo valendo, não tem problema. Fica 20 dias fora, depois quando chega, é aquela paixão, não é verdade? Tem que aproveitar esse outro lado. Vamos supor, a Luciana que fica longe do marido, 20, 30 dias. Ela acaba sendo pai, ela acaba sendo mãe, ela acaba tendo a responsabilidade das crianças sozinha, né? Mas a hora que o marido chega, também tem que aproveitar. Sim, com certeza. E até mesmo ela falando dessa questão dos 20 dias, ela pode estar inserindo o pai na rotina. Ah, tem um compromisso, tem uma regra que tem que ser seguida em casa e às vezes a criança não quer obedecer. Tipo, ó, papai também falou que você tem que fazer tal coisa no momento de uma chamada de vídeo ou de uma ligação. Então dá pra manter, sim, mesmo com a distância, a presença da pessoa. Hoje não tem mais desculpa, né? Não, hoje não. Hoje não dá pra inserir o pai e fazer com que tenha essa ajuda e não fique somente com o papel de pai e mãe. Outra coisa que eu queria te perguntar é assim, que eu vi na matéria ali, né? O moço falando que eles estão na quinta geração, né? Que ele é a quinta geração que trabalha no circo. Existe muito isso também, né? O pai é caminhoneiro, o vô é caminhoneiro, o filho acaba seguindo a mesma linha de trabalho e tudo mais. Você acha que isso é bacana ou não? Tenho aquela rotina, já tô acostumada, cresci vendo meu pai fora de casa, então é assim que eu aprendo a trabalhar. Tem disso? Tem, porque se a gente for pensar, Mira, a família é referência, né? É a nossa base. E você seguir, às vezes, a profissão do pai é a influência que o meio te traz. Então, provavelmente, por ter escolhido aquela profissão, não vê dessa forma como algo negativo, como algo ruim, então vê como positivo e segue a paixão. Tá, perfeito. E ó, tem mais WhatsApp aí, agora é da Cris. A Cris Pelegrino, ela é de Presidente Venceslau. Um beijo, Cris, um beijo pra todo mundo da cidade. Ela diz, meu pai era caminhoneiro, meus irmãos e eu convivíamos pouco com ele, nada de aniversário e dia dos pais em família. Ele morreu logo após a aposentadoria, ficou a saudade. É, Cris, fazer o quê, né? Mas pensa aí, seu pai trabalhou a vida toda e com certeza foi pra trazer o melhor pra vocês que estavam em casa, né? Então, fica a saudade, mas fica a saudade de um homem que trabalhou bastante, que honrou a família que tinha, né? Que batalhou. E nesses momentos ela fica como lembrança os momentos que teve, por mais que foram poucos, pega esses momentos que teve com o pai, pra que tenha-se boas lembranças, apesar da distância, o objetivo foi trabalho, né? Como ela disse, não foi por escolha de ficar longe da família, mas a profissão que fez com que ficasse nessas condições. Você, Abre, qual que é a parte mais difícil, mais chatinha? É a parte do começo da profissão, é a parte da chegada da partida? Eu acho que a parte mais difícil é quando você faz um resumo daquilo que você viveu ou deixou de viver. E aí, aquilo que eu disse no início, é você ter que transferir datas. Então, por exemplo, a minha profissão é a valsa que eu não dancei com a minha irmã na sua formatura. Então, quer dizer, é o aniversário dos meus pais que eu não pude estar presente. Então, é tentar pegar isso, transformar isso, tentar de alguma maneira transformar isso pro lado psicológico positivo e fazer com que essa ausência se torne presença em outra data. Em outras datas, né? Já aconteceu de você ficar fora, vamos supor, no aniversário dos seus pais, mas aí quando você chegou, eu falo, ó, quando eu chegar, a gente vai comemorar de novo. Com certeza, então quer dizer, é mudança de data. Como eu já tô há algum tempo nessa área, então quer dizer, a própria família já se adapta a mim, e não, no meu caso, me adaptar a eles, né? Então, quer dizer, eles mudam datas, às vezes festivas, pra que eu possa estar presente, né? O dia que você vai estar aqui, dentro da sua escala. O que é boa, e é isso que eu ia falar agora, o que dá pra se fazer, é que como nós temos escalas mensais, então quer dizer, então durante o mês de setembro que está entrando agora, então eu consigo ter uma programação, um cronograma de quando eu posso passear, o dia que eu posso marcar um médico, o dia que eu posso estar com família, etc. Então dá pra você se agendar. Se não dá, aí é fazer mudança de data. Não é? Vamos lá.